Oi, essa aqui é a Cozinha Solidária da Adenha. Agora a gente está servindo o almoço do pessoal. Iniciou agora a entrega dos almoços com o cadastro. Aqui é onde a gente está termindo as marmitas e terminando os cadastros da galera que se chegou pela primeira vez aqui. O almoço sai entre 11h30 e meio-dia. Hoje a gente tem arroz, feijão, refogado e linguiça. E ainda tem cafezinho e água para a galera tomar. Aqui nós temos o espaço da nossa horta, que é um espaço realizado com moradores da região, apoiadores, parceiros do movimento e da militância do movimento social, do MPST. Pensando sobre dialogar sobre a soberania alimentar para além da horta, a gente também criou uma composteira com a ajuda dos apoiadores também. Aqui desse lado nós temos a Cozinha Solidária acontecendo de fato e se materializando. Agora, no momento, a equipe está montando os almoços, como eu falei, para entregar para a população que vem buscar aqui na Zenha 10 de 12. Aqui atrás nós temos um espaço que nós abrimos, que é um espaço pensado para assembleias e atividades culturais que a gente já vem realizando. como capoeira, sarau das minas, galera do pedal se somando, enfim, espaços para a gente utilizar para dialogar com a população que mora no entorno da Zenha.